Galera, beleza? Passar aí uma informação aí de distância de um pilar para o outro. Enfim, distância, padrão, né? Uma distância segura para você colocar o seu pilar é 3 metros. Passando disso daí, de 3 metros, você já vai ter uma carga maior em cima desse pilar. Você vai ter que colocar uma ferragem melhor também. E quanto maior a carga, maior o risco. Então, procure trabalhar sempre nessa distância de 3 metros. Tudo faz ser muro ou casa, tanto faz. Que nem aqui, nessa obra, é 8 metros e meio a casa que vai ser feita. Eu poderia, realmente eu poderia colocar só um pilar no meio e ficaria 4 e pouco para cada lado. Mas, eu optei, né? Para o cliente, vai ter um pouco de mais gasto. Mas, é melhor ele fazer algo seguro. Então, esses 8 metros e meio, eu dividi, coloquei dois pilares no meio. Então, deu menos de 3 metros para cada pilar, né? Então, é isso aí, ó. Procure sempre trabalhar dessa forma. Que você nunca vai ter problema aí nessa questão de distanciamento de pilares, beleza?